Olá, bom dia! Mais 100 integrantes da Força Nacional de Segurança chegam hoje a Roraima para reforçar as bases de apoio da FUNAI e postos de saúde na região. Força Aérea reabre três corredores de voo para permitir a saída espontânea de não indígenas de áreas de garimpo ilegal. Para facilitar o pagamento da conta de luz, distribuidoras vão disponibilizar a fatura de energia elétrica via PIX. Terça-feira, 7 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais 100 integrantes da Força Nacional de Segurança chegam hoje a Roraima para reforçar as bases de apoio da FUNAI e postos de saúde na região. A FAB reabriu três corredores de voo até a próxima segunda-feira para permitir a saída espontânea de não indígenas de áreas de garimpo ilegal. A assistência humanitária também prossegue ao povo Yanomami, que recebeu a visita da ministra Sônia Guajajara. A ministra sobrevoou áreas de garimpos ilegais, acompanhou de perto a situação dos Yanomami de Roraima, visitou Malocas e ouviu as reivindicações. Ela também esteve no hospital da região de Surucucu, no território indígena, onde garimpos contaminam a água ao solo e levam doenças como a malária. Aqui tem a equipe do DSEI, que fica permanente com os técnicos profissionais. Tem agora o complemento com a Força Nacional do SUS, que estão aqui também para poder aumentar esse atendimento. E é isso, é remoção toda hora, pacientes chegando de várias Malocas, de várias regiões aqui. E a gente precisa aumentar essa estrutura, aumentar a equipe para poder garantir o atendimento suficiente e salvar a vida dessas pessoas. O governo federal vai reestruturar a base aérea local para receber aviões maiores, que não dependem apenas de visibilidade. O ministro da Justiça, Flávio Dino, detalhou as duas fases do plano de retirada dos garimpeiros e determinou a ampliação das forças de segurança em Roraima. Nós teremos a atuação da Polícia Federal, com apoio logístico das Forças Armadas, para efetuar a desintrusão. Como mencionei, isto não é um caminho de impunidade. Por quê? Porque as investigações estão sendo feitas e continuarão a ser feitas. Agora nós precisamos entender que é uma situação política e social de alta complexidade e é preciso, portanto, ter um planejamento. E antes de oferecer atendimento à população Yanomami, os profissionais da Força Nacional do SUS passam por treinamento. Nesta segunda-feira, 33 voluntários receberam orientação sobre respeito à cultura indígena e protocolos para definir os casos de desnutrição. E o ministro da Justiça e Segurança Pública deu posse a Rafael Velasco na nova Secretaria Nacional de Políticas Penais. A estrutura fica no lugar do Departamento Penitenciário Nacional. O advogado Rafael Velasco é o primeiro secretário da Senapem, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, uma nova estrutura que passa a integrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Secretaria Nacional de Políticas Penais vai dar apoio técnico e financeiro às administrações penitenciárias estaduais. Além disso, será responsável pelas cinco prisões federais nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. O sistema penitenciário não será um espaço de perpetuação de privilégios e de discriminações. Devemos colocar as alternativas penais no mesmo patamar que a prisão e manter o diálogo permanente com outros órgãos de execução penal para o apoio às alternativas de desencarceramento consciente. Na cerimônia também tomaram posse os dois novos membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Murilo Andrade de Oliveira e Douglas de Melo Martins. Nós temos hoje no Brasil 33 mil pessoas presas por furto simples, 32 mil pessoas presas por furto qualificado. Eu recebo essa nomeação como uma missão para que nós consigamos mudar um pouco desta realidade. O custo de uma pessoa cumprindo uma medida alternativa, que não a prisão, é dez vezes mais barato do que um preço. A prisão deve ser reservada para crimes com violência e grave ameaça à pessoa. E a Polícia Federal iniciou agora de manhã mais uma fase da Operação Lesa Pátria para identificar os autores dos ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro. Essa é a quinta fase da operação. E o Ministério da Justiça analisa mais de 102 mil denúncias enviadas por e-mail sobre os atos antidemocráticos. O Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional para a Redução de Filas de Cirurgias Eletivas no SUS. O investimento é de 600 milhões de reais. O presidente Lula esteve na inauguração de uma unidade oftalmológica no Rio de Janeiro, onde cirurgias e transplantes de córnea serão realizados pelo SUS. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao Supercentro Carioca de Saúde para acompanhar a inauguração de uma unidade oftalmológica, que em um mês poderá atender até 52 mil pessoas. Lula deu um óculos para a menina Giovana, que foi a primeira paciente do centro oftalmológico. A unidade de saúde vai realizar cirurgias e transplantes de córnea. Aqui nas comunidades cariocas, a quantidade de pessoas que tem problema de catarata e que não sabe que é fácil operar, agora ele sabe que ele pode vir aqui nesse centro de oftalmologia e operar da catarata de graça. Durante a inauguração do Centro Carioca do Olho, o presidente Lula anunciou o lançamento do programa nacional para reduzir as filas para cirurgias, exames e consultas no Sistema Único de Saúde. Para agilizar o atendimento, o governo federal vai investir 600 milhões de reais. O dinheiro vai ser distribuído para estados e municípios de todas as regiões do país. A expectativa é de que esse ano as unidades de saúde realizem 450 mil cirurgias a mais do que em 2022. Cada estado poderá estabelecer as cirurgias prioritárias, de acordo com a realidade local. Vamos começar com as cirurgias e vamos caminhar para os exames diagnósticos, para a questão das especialidades de uma forma muito integrada com estados e municípios. Durante o evento no Rio de Janeiro, o presidente Lula também falou sobre a importância da campanha de vacinação. É uma questão da ciência. Eu, se tiver 10 vacinas da Covid e 50 para tomar, eu tomo tantas quanto for necessária, porque eu gosto da minha vida. E eu acho que cada um tem que gostar da vida dos seus filhos, levar as crianças na idade certa. O novo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, tomou posse nesta segunda-feira mirando projetos da economia verde e inclusiva. Na cerimônia de posse na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, o novo presidente do Banco Público, afirmou que sua gestão vai priorizar projetos que valorizem a preservação do meio ambiente, em especial a Amazônia. Vai apoiar micro, pequenas e médias empresas e vai incentivar a digitalização do país. Vamos apoiar as micro, pequenas e médias empresas, as cooperativas e a economia solidária, com 65 bilhões de reais por meio de crédito indireto do banco e alavancagem via garantias por crédito privado. Mercadante também afirmou que o banco terá linhas de crédito para políticas de empoderamento e inclusão de mulheres e negros empreendedores. No seu discurso, explicou que não pretende disputar mercado com a iniciativa privada. Nós não pretendemos ficar disputando mercado com o sistema financeiro privado. Isso não é papel do BNDES. Precisamos de parceria e o BNDES pode contribuir para reduzir risco, abrir novos mercados, alongar prazos e elaborar bom projeto para os investimentos privados. A Luísa Mercadante tem doutorado em teoria econômica pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Já foi deputado federal, senador e ministro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin estiveram presentes. O presidente Lula, que também discursou na cerimônia, ressaltou a importância do banco público para o desenvolvimento e para a economia do país e destacou que essa gestão representa um novo momento de retomada de investimentos. O BNDES nunca deu dinheiro para o país amigo do governo. O banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. De um total de 10 bilhões e 500 milhões financiados, o BNDES já recebeu 12 bilhões e 800 milhões. E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, a ministra das Mulheres revelou que o governo federal estuda criar uma lei de igualdade de remunerações entre homens e mulheres. Nós estamos discutindo a questão de uma lei de igualdade salarial para homens e mulheres a pedido do presidente Lula. Eu acho que é importante dizer isso, a pedido do presidente Lula. E, afora isso, as parcerias que têm que serem construídas. Se a mulher precisa ser qualificada, onde é que ela vai ser qualificada? Se ela já é uma profissional que está afastada do trabalho, onde nós vamos incluir essa mulher? Então, de que forma é que o mercado de trabalho e o mundo do trabalho se abre para todas as mulheres, mas que tenha um olhar específico para as mulheres em situação de violência. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, defendeu que o Acordo Mercosul-União Europeia é importante para ambas as partes. A declaração foi durante o encontro com o chanceler da Grécia, quando os dois países firmaram acordos. Uma relação que existe desde 1912, consolidada pela troca de apoio em candidaturas a órgãos multilaterais e por trocas comerciais robustas. As trocas comerciais entre Brasil e Grécia somaram quase 345 milhões de dólares em 2018. Os principais produtos exportados são café, soja e minérios de alumínio. Agora, Brasil e Grécia dão mais um passo para o fortalecimento das relações diplomáticas. Nesse encontro, aqui no Palácio do Itamaraty, foram assinados acordos que dão início a uma nova fase na cooperação entre os dois países. Um deles foi na área do turismo. Facilitará a troca de informação em várias modalidades de turismo, como o ecoturismo, o turismo cultural e gastronômico. Outro acordo foi sobre serviços aéreos. Também foi assinado um acordo na área da defesa e debatido os pontos do acordo entre Mercosul e União Europeia. O Brasil está interessado na conclusão do acordo, mas estamos atualmente avaliando os termos negociados entre ambos os blocos para assegurar que o acordo seja equilibrado e com perspectiva de ganhos reais para ambas as partes. A Agência Nacional de Energia Elétrica determinou as distribuidoras que passem a oferecer o PIX como forma de pagamento da fatura de energia elétrica. Geisa faz tudo pelo PIX. Transferências bancárias, paga contas, faz compras. Ela gostou da novidade de poder agora também pagar a conta de luz por essa modalidade. Tem uma hora de almoço, não dá para ir em uma lotérica e pagar uma conta. Então, fazendo essa disponibilização para quem precisa, facilita muito a nossa vida, nosso dia a dia. Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, obriga todas as distribuidoras do país a disponibilizarem o PIX como forma de pagamento da fatura de energia elétrica, sempre que os consumidores solicitarem essa opção. As empresas também podem oferecer a opção do QR Code para pagamento via PIX, independente da solicitação do cliente. A ANEL acredita que a medida vai facilitar a vida do consumidor, evitar problemas com cobranças e até mesmo a suspensão no fornecimento de energia elétrica. Com o pagamento efetuado pelo PIX, a distribuidora consegue dar baixa no sistema em tempo real. As empresas terão agora 120 dias para se adaptarem à nova regra. É mais prático, é mais fácil e por isso mesmo facilita o pagamento, melhora o relacionamento, a experiência do consumidor com a sua empresa de distribuição de energia elétrica. Se vir para melhorar, será bem aceito. E a gente fica por aqui, uma ótima terça-feira para você. Legenda Adriana Zanotto